O ministro da saúde, Alexandre Padilha, fez uma análise dos dados mais recentes da pesquisa Vigitel 2011, vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Veja como foi. Bom dia. Nós vamos fazer uma apresentação com o resultado do inquérito telefônico, pode passar, o próximo do Vigitel 2011. O Vigitel, vocês sabem que é um sistema de monitoramento de fatores de risco que foi feito pela primeira vez em 2006, desde lá até agora, ele vem sendo mantido anualmente, porque a ideia é exatamente de gerar um sistema contínuo de medição da prevalência de fatores de risco e de proteção para as doenças crônicas não transmissíveis na população brasileira, de maneira que a gente possa acompanhar as tendências do que está ocorrendo e subsidiar a adoção de políticas públicas. Lá em 2006, a realização do Vigitel, a análise dos dados, conta muito com o apoio de um grupo, vários pesquisadores brasileiros, na figura do professor Carlos Augusto Monteiro. Eu queria agradecer a colaboração dele desde o começo, inclusive, para fazer os primeiros estudos que validaram a possibilidade de a gente usar essa metodologia aqui. Essa pesquisa é feita em população adulta, maiores de 18 anos. A gente tem outras pesquisas e inquéritos que complementam. Por exemplo, esse ano, nós estamos fazendo a pesquisa de saúde escolar, que aí a gente mede nos adolescentes, 13 a 15 anos. No próximo ano, nós vamos ter no Brasil a Pesquisa Nacional de Saúde. Então, o Vigitel é parte de um conjunto de informações para que a gente conheça como se encontra esses fatores de risco. Pode passar ao próximo. Só para a gente ter uma ideia do número, nesse último, mais de 54 mil entrevistas telefônicas. No Brasil, a gente tem, assim, um adesão e parece que essa adesão é crescente, porque a gente tem só 2,2% das pessoas que se recusam a responder. A gente sempre fica preocupado que, com o aumento das ferramentas telemarketing, as pessoas não vão estar, vamos dizer assim, já meio saturadas, mas a gente tem uma adesão muito grande da população, inclusive porque a gente faz todo o esforço para que a entrevista siga, pequena, podendo ser feita num tempo que não tome muito tempo das pessoas. Pode passar. Começando pelos dados, a gente tem aí a prevalência de fumante, essa é uma das boas notícias do vegetal de 2011. A gente mantém uma redução e é uma redução estatisticamente significante. A gente tem que aplicar um teste, porque como o período é um período relativamente pequeno ainda, você tem variações que, aparentemente, parece ter uma redução ou aumento, mas não é estatisticamente significante. No caso de tabagismo, a redução, tanto no total da população como para os homens, é estatisticamente significante, por isso que eles estão com esse asterisco aí na denominação. Aí embaixo, isso vai aparecer em todas as outras gráficas, onde há uma redução estatisticamente significante. Então, homens, a gente está aí com menos de 15% de prevalência de tabagismo. No total, desculpem, para homens, a gente está com 18,1%. A redução é no período de 2006 para cá. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem também uma outra boa notícia, que é a redução, da prevalência do chamado fumante pesado, o fumante que fuma mais de 20 cigarros por dia. Aí também a gente tem, para homens, uma redução que é estatisticamente significante. A gente está aí com 5,4% de fumantes pesados. Quando a gente começou, era mais de 6,3% em 2006. No sexo feminino, a gente vê que é bem menos, mas a tendência é estável. A gente não tem uma tendência ainda de redução. A gente tem uma variação durante esses anos, mas é estável. Aí está com 3,3%. Pode passar. Aqui a gente tem a distribuição do tabagismo, segundo o sexo. Todas as variáveis que a gente mede o tabagismo. A gente tem mais fumantes. Os homens são 18% contra 12% nas mulheres. Ex-fumante também, por outro lado, a gente tem bem mais em homens do que entre mulheres, 25% contra 19%. E aí tem, para fumantes pesados, tem os dados de passivos no domicílio e de passivos no trabalho, que são outras categorias também que são importantes, porque há uma evidência já muito forte de que mesmo quem não fuma, quando é exposto ao chamado cigarro de segunda mão, tanto no ambiente do trabalho como na casa, está também exposto a várias das doenças que estão relacionadas com o cigarro. Asma, doenças respiratórias, doenças cardíacas. Tem vários estudos já no mundo, no Brasil, demonstrando que você aumenta o risco quando dentro de casa, um adulto ou criança, ou no ambiente de trabalho, a pessoa está exposta ao risco. Pode passar. Aqui a gente tem por escolaridade. A gente tomando aí escolaridade como aproximação de condição social. E aí a gente vê que, ainda apesar da redução, quando a gente olha por escolaridade, a gente vê que, para pessoas que têm menos de oito anos de escolaridade, a prevalência ainda é de quase 19%, quase o dobro da prevalência de tabagismo entre quem tem 12 anos e mais de estudo, que é só de 10%. O que demonstra que algumas medidas que foram, inclusive, adotadas recentemente, no ano passado, pelo governo brasileiro, de aumento do preço, de outras restrições, podem começar a fazer um impacto maior exatamente nessa parte da população menos informada, que ainda continua fumando, que é um dado que é também semelhante ao de outros países. Pode passar. Aqui a gente tem um resumo. A prevalência nossa de fumante está em 14,8%, quase 22% de ex-fumantes, pessoas que deixaram, 4,3% de fumante pesado e o fumante passivo no domicílio, que é uma prevalência relativamente alta, de 11,8% e 12,2% no trabalho. Quer dizer, apesar de algumas restrições que já tinham sido colocadas em estados, mas a gente vê que é também o acerto da medida do ano passado, que o ministro vai aqui comentar mais com detalhe no final, e novas medidas no sentido de garantir realmente que pessoas, pelo trabalho, seja um garçom num restaurante ou num bar, seja um colega de trabalho em qualquer ramo de atividade física, não seja exposto aos riscos pela presença de um fumante nesse ambiente. Pode passar. Aqui a gente tem o resultado das várias capitais. Eu sei que muitas vezes vocês pegam o número exato, mas a gente tem que ter cuidado aí, porque esse número tem o que a gente chama de intervalo de confiança. O 8 aí é a média, mas ela é um número que está, na verdade, numa pequena faixa. Então, o mais correto é a gente, na verdade, considerar como, assim, três grupos. Os que estão lá entre 8 e 9, a gente tem uma situação de empate, praticamente, e, logicamente, que os mais altos aqui também. Como em outros anos, Porto Alegre, por razões, talvez, assim, é o estado da principal cultura do fumo, no Brasil, é o Rio Grande do Sul. A gente tem tido, assim, de maneira consistente o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, com prevalências elevadas, mais elevadas de tabagismo. Lá na ponta inferior, a gente tem três, quatro capitais do Nordeste, Maceió, Salvador, Aracaju, Fortaleza, mas todas, assim, quem está aí abaixo de 15, a gente vê que a grande maioria das capitais brasileiras já se encontra abaixo da média nacional. Quem destoa, realmente, são as duas, Porto Alegre e Curitiba, São Paulo, que estão, assim, com uma prevalência ainda mais elevada. Pode passar, mudando para a alimentação. A alimentação tem vários indicadores, a gente vai passar muito rapidamente, só de maneira resumida, né? Aí a gente mede, tanto os fatores de risco, como fatores de proteção, que a gente chama. Os fatores de proteção é o consumo de cinco ou mais poções numa semana de frutas e hortaliças, ou o consumo recomendado, cinco ou mais poções por dia, uma poção aí, vamos dizer assim, de maneira grosseira, aproximada, uma poção do tamanho do punho da pessoa. Consumo regular de feijão, que é um dos elementos, assim, da nossa cultura gastronômica, vamos dizer assim, tradicional, é um elemento positivo, né? Porque é um fator protetor, quem vai retirando o feijão da alimentação, geralmente vai substituindo por alimentos de menor valor nutricional, de maior valor calórico, né? E os fatores de risco, o consumo excessivo, consumo de carne, desculpa, com excesso e gordura, o consumo de leite integral, né? Que é um dos mitos alimentícios que a gente tem, né? Porque, nesse caso, não tem barreira econômica. O leite desnatado é o mesmo preço que o leite integral. O leite desnatado tem o mesmo valor para todas as outras coisas, exceto gordura, que o leite integral. Mas ainda há um certo mito, né? Que o leite desnatado é aguado, ou teria água, ou tem menos valor nutritivo, que absolutamente não é verdade. O leite integral, ele não tem nenhum benefício, né? Para o adulto, ao contrário, ele incorpora, vamos dizer assim, uma fatia importante de gordura aí na dieta das pessoas. E o consumo regular de refrigerante, cinco vezes ou mais por semana, que também é uma tendência que tem que ser olhada com bastante cuidado, porque é uma tendência de substituição quase da água pelo refrigerante, né? Culturalmente, isso se observa em vários países do mundo também. No Brasil, das pessoas, ao invés de tomarem água, quando tem sede, procurar se hidratar com o refrigerante. E aí, além da água, também ingere açúcar, né? Uma série de sódio, uma série de outras coisas que não são propriamente benéficas para a saúde. Bom, aqui a gente tem o que é que foi apurado para isso, né? O consumo regular de frutas e hortaliças está 31%, o consumo de frutas e hortaliças 20,2%, o de feijão continua alto no Brasil, o que é uma boa notícia, né? 69%, carne com excesso e gordura 34,6%, consumo de leite integral 57%, arredondando, e o consumo de refrigerante quase 30%, né? Cinco vezes ou mais. Esses dados não tiveram uma mudança estatisticamente significativa nesse período que o Vigitei apurou, de 2006 para cá, né? Porque estão muito ligados a mudanças culturais que geralmente ocorrem em um período maior de tempo, né? Então, pode passar. Então, a gente vai agora só destacar o que é que a gente encontrou agora, né? Aí a gente tem, para esse Vigitei 2011, masculino e feminino, né? As mulheres comem mais fruta e hortaliça, né? Tanto o consumo regular como o recurso recomendado. Os homens comem mais carne com excesso e gordura, né? Praticamente empata aí, mas os homens ainda tomam mais leite com o teu integral de gordura. Aparentemente, a mulher tem mais, ou pela preocupação com a estética, de ficar bonita, mas estão, além de melhorar a beleza, estão fazendo bem, está fazendo bem para a saúde das mulheres, principalmente das mulheres que têm mais acesso à informação, como a gente vai ver, né? Consumo regular de refrigerante também é menor entre as mulheres. Agora, o consumo regular de feijão é menor entre as mulheres. Talvez as mulheres ainda estejam associando o feijão com alguma coisa que faça mal, quando, na verdade, não faz, né? Pode passar ao próximo. Aqui a gente tem, por escolaridade, também a gente vê, quem tem mais de 12 anos de estudo come mais frutas e hortaliças, né? Está mais bem formado, provavelmente tem acesso mais fácil. O consumo recomendado também é melhor entre quem tem mais de 12 anos de escolaridade. Já a carne com excesso de gordura, que é um fator de risco, a gente continua com o mesmo padrão, porque quem tem menos educação consome mais, né? Então, faz mal, né? O leite com T.O. integral de gordura, também quem tem mais escolaridade consome menos, né? 47,7 contra 56,8. Consumo regular de refrigerante aí não varia muito, mas mesmo assim tem uma redução, né? Entre quem tem mais de 12 anos de escolaridade, já o consumo regular de feijão, a gente tem uma redução em quem tem mais de 12 anos. Talvez o feijão esteja equivocadamente associado, logicamente que a gente está falando do feijão normal, né? Feijoada com tudo que é gordura do porco, tal, tudinho, não é propriamente o feijão do dia a dia, mas o feijão do dia a dia, né? O feijãozinho com arroz, saladinha, aquela, a, vamos dizer assim, a dieta básica. Podemos passar o próximo, a gente tem agora aí, por, nas capitais, né? A gente vê nas capitais da região norte e nordeste, talvez por dificuldade de acesso, né? Preço, chegar, fazer isso chegar nas capitais da região norte, talvez seja, chegue com preço mais caro do que nas outras. A gente tem essas capitais do norte e nordeste, Rio Branco, Macapá, Salvador, Manaus, com o percentual menor de adultos que estão consumindo as cinco ou mais poções diárias e tem lá na outra ponta, aí Distrito Federal, Belo Horizonte, Palmas e Florianópolis, como as capitais onde se consome, tem um percentual maior do consumo de cinco ou mais poções diárias. Pode passar o próximo. carne com excesso de gordura, a gente tem aí também, né? Algumas capitais do norte e nordeste, desculpa, a gente tem algumas capitais do norte e nordeste com menor percentual, né? Salvador, São Luís, João Pessoa e temos lá Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Palmas, como as capitais onde mais se consome, né? A carne com excesso de gordura. Pode passar. Aqui a gente tem atividade física, né? Atividade física também tem um bom resultado, né? Do Vigitel, a gente aí faz o resumo pelo contrário, né? E na atividade física, porque a atividade física a gente mede em várias dimensões, né? Quem faz por lazer, quem faz para se deslocar ao trabalho, mas somando tudo isso, né? Quer dizer, a gente tem o complemento que é quem não faz nada, né? Quer dizer, em nenhum tipo de... Nem se desloca, nem no deslocamento ao trabalho, nem como lazer, nem nas outras dimensões. E aí a gente chama da inatividade física o sedentarismo, né? Isso reduziu, a gente só tem aí a série de três anos, porque teve uma mudança de critério e a gente mudou o critério nosso para ficar comparável a outros estudos internacionais. Mas mesmo nessa série pequena de três anos, a gente tem uma redução que é estatisticamente significativa da inatividade física. A gente reduz de 15,6 para 14, no total da população. Entre os homens, a reduz de 16 para 14. Entre mulheres, a reduz de 15,3 para 13,9. 13,6 e 13,9 é estatisticamente a mesma coisa, né? Mas teve uma redução em relação... Manteve nos dois últimos anos, né? Mas tem essa redução em relação ao 15,3, mas não é estatisticamente significativa como a gente teve em relação aos homens, né? E é importante, vocês vão ver daqui a pouco o porquê que a gente está diminuindo a inatividade física entre os homens. Pode passar ao próximo. Aqui a gente tem, pelo sexo, para aquelas várias dimensões, né? Como a gente falou, os homens fazem mais atividade física no lazer, né? Provavelmente associado, talvez, à prática de esporte, mas, assim, é bem marcada aí a diferença. No deslocamento, o futebol, né? Pelada do final de semana, que é culturalmente muito forte entre os brasileiros. No deslocamento não tem diferença, né? A inatividade física também a gente não tem diferença. Aí assistir televisão três horas ou mais, os homens têm um pouco mais do que as mulheres. Pode passar. Em relação à escolaridade, a gente tem também, no lazer, quem tem mais 12 anos ou mais de escolaridade, provavelmente, como uma aproximação de ter mais acesso a academias de ginástica, clubes, etc., a gente vê que é uma diferença importante, né? Quase, chega perto, quase o dobro, né? De pessoas que fazem atividade física no lazer, entre quem tem mais de 12 anos de ensino, para quem tem entre menos de 8 anos só de ensino. No deslocamento aí, como era de se esperar, é o contrário. Pessoas que têm menos anos de escolaridade, provavelmente, precisam se deslocar mais de bicicleta, né? Em outro tipo, fazem atividade física. A inatividade física varia pouco, mas é um pouco maior em quem tem mais de 12 anos, né? E assistir mais de três horas de televisão, a gente tem, assim, alta, mas principalmente entre quem tem menos de 8, em quem tem de 9 a 11, né? 28 e 29 contra 20,8. Pode passar. Aqui a gente tem um resumo, né? Da atividade física. Atividade física no tempo livre, né? No lazer, a gente está com 30%. Atividade física no deslocamento, 17%. Aí, na atividade física, né? 14% e 27% assiste três ou mais horas de televisão. Pode passar. Aqui a gente tem a atividade física no tempo livre, né? Para não pegar todos, a gente pegou esse que era mais, assim, importante e distribuído pelas capitais. Aí a gente vê que tem uma... Aí estão todas muito parecidas, né? Florianópolis é quem se destaca, né? A gente aí tem a capital por essa... Nessa edição do Vigital, é a capital brasileira da atividade física no tempo livre, né? Tem 41%. A gente vê lá na Porto Velho, São Paulo, 26, 28, né? Salvador, 28, Recife, 29, Maceió, 29. Ou seja, estão todas aí próximas. Florianópolis é quem realmente se destaca positivamente, né? Pode passar. Aqui a gente muda para a frequência de excesso de peso e obesidade, né? Primeiro o excesso de peso, a gente tem a série histórica. Aí tem a notícia, vamos dizer assim, que a gente tem que olhar com bem atenção, né? Porque a gente continua com um crescimento, né? Não é um crescimento abrupto, né? Porque essas coisas não se movem abruptamente, mas a gente vê que de maneira sistemática e consistente a gente vem aumentando, né? Estatisticamente significativa, tanto para o total, como para o masculino, como para o feminino. É um crescimentozinho, né? Vai aí um ponto, quando se fosse um ponto percentual por ano, mas vai crescendo. E hoje, no total, a gente já tem aí 49% da população brasileira com excesso e peso, né? O excesso e peso é definido como quem tem 25 ou mais do índice de massa corporal, né? Pode passar. A gente também verifica isso em relação à obesidade, né? A obesidade, que é quem tem 30 ou mais de índice de massa corporal. A gente tem também um aumento, né? Sai de... chega aí a 16% de prevalência. Para o masculino, isso é 16%. Para o feminino, 16%. Não tem uma variação muito grande, mas é um índice preocupante, né? Pode passar. Aqui a gente tem a variação por sexo, né? Masculino, a gente tem mais excesso de peso do que feminino. Por isso que é importante que os homens estejam fazendo mais atividade física, né? Para, talvez, como tendência projetada para o futuro e compensando, né? Essa situação que a gente vê dos homens e que a gente vai notar daqui a pouco. Obesidade, praticamente, não tem diferença entre os dois sexos. Pode passar. Por escolaridade, aí a gente vê uma... Na população, em geral, a gente tem mais pessoas com excesso de peso entre quem tem menos de 8 anos de ensino, né? Quando a gente vai para o sexo, aí o quadro é completamente diferente de um para o outro, né? Nos homens, quanto mais crescem os números de anos de escolaridade, 12 anos e mais, chega a 60% o número... o percentual de homens com sobrepeso. Já entre as mulheres, nitamente, parece ter um efeito protetor, né? Quanto mais anos de escolaridade, mais acesso à informação, talvez uma melhor condição física para se cuidar, uma alimentação adequada, atividade física, ou seja, a combinação que resulta numa prevalência menor de excesso de peso. As mulheres até 8 anos são 52% de prevalência, as mulheres com mais de 12 anos, só 35% de prevalência de excesso de peso. Pode passar. Aqui a gente vai para a obesidade, né? E na obesidade a gente tem um quadro parecido no que diz respeito às mulheres, né? Aí os homens não têm muita diferença, né? Tem os que têm de 9 a 11, que baixa para 14, os de menos de 8 anos de escolaridade, e os de 12 e mais, tem 16, 17%. Mas entre as mulheres, de novo, se repete o mesmo padrão, quer dizer, algo consistente, né? Mulheres com mais acesso à informação, melhor acesso a bens, serviços, etc. Nitidamente, então, é uma prevalência quase a metade, né? Enquanto até 8 anos já tem 20% de prevalência de obesidade, as mulheres com mais de 12 anos têm apenas 11% de prevalência de obesidade. Pode passar. Aqui a gente tem um resumo, né? É 48,5% do excesso de peso, 15,8% de obesidade. Pode passar. E aqui a gente tem a distribuição pelas capitais, né? E Distrito Federal. Aí a gente vê também, assim, tem uma... Não tem, assim, aquelas discrepâncias muito grandes, mas, nitidamente, a gente tem São Luís e Palmas, né? Aí com 40%, as duas, assim, com menor percentual de adultos com excesso de peso, e lá na ponta, né? Maceió, Fortaleza, Porto Alegre, né? Aí com, beirando, né? Acima, inclusive, dos 50%. Pode passar. Aqui a gente tem a obesidade, né? E também as capitais do Norte e Nordeste têm um percentual menor de obesidade, talvez relacionado, né? Com vários fatores, inclusive com a própria transição demográfica, que é mais lenta, né? O estado da região sul já tem mais população mais velha, Então, tudo isso vai com esse quadro. Do lado de cá, a gente tem aí Macapá, Porto Alegre, né? Com 20, 21, como as capitais que tiveram o maior percentual de obesidade. Pode passar. Consumo de bebida alcoólica. A gente tem aí a evolução. A gente, desculpa, a gente não tem a série histórica também, porque não teve mudança significativa, tá? Está estável, né? Assim, do ponto de vista estatístico, está o mesmo desses cinco anos que o Vigitel é apurado, né? Aqui a gente tem a diferença por sexo, né? Só para a gente ter uma ideia, essas variações que ocorrem, mas elas não têm significado estatístico, né? São flutuações que ocorrem normalmente e que a gente aí tem que só continuar, vamos dizer assim, acompanhando, né? Para ver o que é que está acontecendo. Mas, nitidamente, a gente vê bem mais homens, né? Em todos os anos da série, como é esperado, é um padrão também mais ou menos mundial esse, os homens bebem muito mais, né? O consumo abusivo, que é definido cinco doses, né? Na mesma ocasião da bebida, por homens e quatro para mulheres, né? Então, os homens beberam bem mais do que as mulheres em todos os anos. Pode passar. Aqui a gente tem, também, por sexo, perguntando nos últimos 30 dias, né? Quem, nesse ano de 2011, quando foi apurado, quem tinha consumido mais de cinco para os homens, mais de quatro para as mulheres, os homens chegam a 26,2, né? Quer dizer, um em cada quatro homens, né? Adultos, referiu que no mês anterior tinha tomado, na única, no único momento, né? Mais de cinco doses da bebida, ou cinco latas de cerveja, cinco doses de uísque, etc. O percentual aí nas mulheres é bem menor, 9,1%. Pode passar, aqui está só um resumo, pode passar, e aqui a gente distribui também aí pelas capitais, né? E aí a gente vê, assim, que não tem aquela mesma homogeneidade de alguns fatores, né? Que se distribui com variações muito pequenas. Aqui a gente, quando a gente pega, assim, quem está mais lá embaixo, Rio Branco, Campo Grande, né? São Paulo, Porto Alegre, aí 12, 13, 14. E a gente tem, na ponta de cá, aí, quase com o dobro, né? Terezinha, Salvador, quase com o dobro. Mesmo pequenas diferenças não sendo estatisticamente significativas, mas aí a gente tem, entre os dois extremos, né? Assim, dois quadros bem diferentes, e aí no meio, né? A grande maioria, numa situação quase de empate, né? Com 17, 18, é distribuído aí no meio. Pode passar. Aqui a gente muda já para a prevenção, né? A prevenção de câncer. E aí tem um dado positivo. Aí a gente deu um zoom, né? Não está partindo do zero, para poder vocês perceberem. É uma mudança, que é uma mudança que é estatisticamente significativa, e por isso que é um dado, assim, bem positivo, né? A gente verificar que mulheres de 50 a 69 anos que realizaram mamografia nos últimos dois anos, né? Além de ter crescido, né? Cresceu de 71 em 2007, 71,2, para 73,3, esse crescimento é estatisticamente significativo. Mas eu acho que demonstrando também uma cobertura maior de um, vamos dizer assim, um exame que é parte aí, a realização da mamografia não é só a mamografia, quer dizer, mas isso é um pouco a aproximação de que essa linha de cuidado, o médico examinou, que solicitou a mamografia, alguém que vai olhar, que vai encaminhar a mulher, ela cresce o acesso a isso, né? Tomando aí o acesso à mamografia, desculpa, como indicador desse acesso. Pode passar. Aqui a gente tem, por mamografia e por anos de estudo, também tomando anos de estudo como uma aproximação da condição social e de acesso, aí a gente vê que tem uma diferença importante, né? Nas mulheres com mais de 12 anos de estudo, isso já está em 88%, né? Um percentual, assim, bastante adequado, né? Já, enquanto que nas mulheres de 0 a 8 anos, 68,5%, né? Demonstrando que, principalmente para essas mulheres, apesar de estar crescendo em todas, né? A gente ainda tem esforço a serem realizados, né? Para que a gente consiga reduzir essas distâncias. Pode passar. Aqui a gente tem a distribuição aí nas capitais, né? A gente também, aí a gente tem, assim, um pelotão aí intermediário muito próximo, né? Tem lá em quem tem um maior acesso, né? Curitiba, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Florianópolis, né? E tem aí Rio Branco, Macapá, Fortaleza, Belém, São Luís com as maiores dificuldades de acesso revelada pelo percentual mais baixo de mulheres que fizeram homógrafos nos últimos dois anos. Pode passar. Porque a gente tem a síntese aí da homografia, né? Média brasileira 73,3%. E temos já o dado que a gente vai agora falar da citologia oncótica, né? O exame de Papa Nicolau, né? Que nós atingimos aí os 80,5%. Pode passar. Aqui a gente tem também, só para chamar a atenção, né? O percentual é bom, mas quando a gente desagrega, né? Também aí não está partindo do zero. Então, isso amplia as diferenças, porque o ponto de corte é em 70%, né? Só para a gente perceber bem aqui as diferenças que existem. Mulheres com menos de 8 anos, está com 77%. Enquanto que as mulheres com 12 anos e mais, está beirando já os 90%, né? Que está se aproximando provavelmente já daquele teto que por razões religiosas, culturais, etc. Sempre em qualquer país do mundo, você tem um grupo de mulheres que não querem fazer. Mas ainda tem, principalmente em alguns locais, como a gente vai ver, pode passar o próximo, a gente tem que fazer um esforço maior para ter acesso. Aí também a gente vê a distribuição agora por capitais e o Distrito Federal, e vemos lá na ponta, né? Das altas prevalências aí, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e São Paulo, né? Em torno dos 90% de prevalência de acesso, né? Das mulheres de 25 aos 59 anos que fizeram o Papa Nicolau nos últimos três anos, enquanto que, principalmente aí na região Nordeste, né? E um pouco na Norte, Maceió, João Pessoa, Terezinha, Macapá, o percentual ainda está abaixo dos 75%, né? Várias capitais do Norte e Nordeste. Pode passar. Aí uma síntese, né? É muito rápida, preocupação em CESPV e obesidade, né? A gente viu, está crescendo, né? Vai crescendo devagarinho, mas vai crescendo. E para poder alterar essa curva, a gente tem que tomar medidas hoje que impactam vários anos depois. As boas notícias, sinteticamente, tabagismo, né? Reduz na população total e em homens, que são os que mais fumam, né? Então, é importante. O fumo pesado, mais de 20 cigarros, também reduz de maneira estatisticamente significante em homens, né? A inatividade física reduz em homens, né? Como a gente viu que tem, aquele problema lá da obesidade maior do que em mulheres é importante. E mamografia, a gente teve um aumento no exame, nesses últimos dois anos, que também foi algo bem importante. Pode passar. Aqui a gente tem uma série de ações, né? Que a gente, o Ministério tem adotado, né? São ações que, assim, impactam no médio e no longo prazo, né? São ações que, algumas delas envolvem o plano de ações estratégicas que foi lançado ano passado, né? Que várias ações deles já encontram-se, inclusive, em implementação, né? Prever ações durante uma década, né? Para que a gente consiga estancar e reverter algumas tendências. O Programa Academia da Saúde, né? Que tem uma meta ambiciosa, mas que teve uma adesão muito grande, né? Dos municípios brasileiros. Eu acho que é uma percepção grande que, principalmente no município pobre, na periferia, às vezes, não é um problema da vontade da pessoa de fazer ou não. É de ter acesso aonde fazer, ter orientação de como fazer, pode fazer uma diferença muito grande, como algumas avaliações já demonstraram, né? O fortalecimento da rede de prevenção, os acordos voluntários com a indústria, né? Para redução do sal, a lei que foi aprovada, né? E que gera do tabaco e que gera, vamos dizer assim, vai gerar mais figurança jurídica nas medidas de proibição do fumo em locais públicos. E a regulamentação é também recente da Anvisa em relação a alguns aditivos, né? Nós tivemos, além disso, uma realização que ainda está em processo de conclusão, mas todo mundo acompanhou aquela ação do Programa de Saúde da Escola, que atendeu 6 milhões de crianças, né? Fazendo, inclusive, o índice de massa corporal e referenciando essas crianças para o atendimento das equipes de saúde da família, exatamente para começar a agir nas crianças, nos adolescentes, de maneira que a gente vá antecipando, né? Essas tendências no futuro. Por último, pode passar, a gente traz aí esses dados, a gente fez uma comparação, todos são dados oficiais publicados, né? Dados do Brasil com a Argentina, Chile e Estados Unidos. Com os Estados Unidos, eles são mais comparáveis ainda, porque a metodologia é parecida, né? Esses dados são tirados do Vigitel americano, que foi, vamos dizer assim, o nosso inspirador lá em 96, porque é uma pesquisa feita também por telefone, né? Um monitoramento por telefone. No caso da Argentina e do Chile, é de um inquérito nacional de saúde, né? Seria comparável com a nossa PNAD, né? E mais propriamente com o inquérito nacional de saúde, que nós vamos fazer no próximo ano, que é a pesquisa nacional de saúde. O que é que a gente olha desse quadro? A nossa prevalência de obesidade está crescendo, mas ainda está a metade dos Estados Unidos, né? Quer dizer, nós temos que ter cuidado com a tendência, né? Porque, lógico, vai crescendo. Se a gente não faz nada, que há 10 anos, 15, se eles reduzem a velocidade, a gente vai terminar empatando. Então, e está bem menor mesmo, ainda está menor que a Argentina e Chile, por vários fatores, inclusive, transição demográfica em períodos diferentes, etc. Mas, quer dizer, o Brasil não está em, se a gente olha em escala internacional, nós não estamos em nível alarmante, né? Há uma preocupação pela tendência, né? Que é uma tendência mundial, em todos os países do mundo está crescendo. E, se a gente não adota medidas, isso, lá na frente, vai ser muito mais difícil do que hoje. Em relação a fumantes, a gente tem uma situação boa, né? Inclusive, aí reflete muito o fato do Brasil ter adotado antes medidas restritivas, que foram muito combatidas na época, foto em cigarro, etc., mas que demonstrou uma eficácia muito grande. O Brasil, hoje, é um dos países com mais baixas prevalências de fumantes em adultos, né? O que, seguramente, deve, inclusive, ajudar a explicar por que é que a gente vem reduzindo, aí, por volta de 1,8% a um ano, as mortes por doenças cardiovasculares, né? O que, isso, seguramente, que essa redução do tabagismo ajudou, e essas novas medidas têm essa importância, né? O consumo de bebida alcoólica, aí, tem um dado. Bom, para quem produz um vinho de tão boa qualidade como o argentino, eu acho que, talvez, esse dado não esteja tão... É, porque está muito ferido dos outros, né? Mas a gente tem, aí, o Chile, os chilenos com a prevalência muito alta, né? De consumo abusivo. Nos Estados Unidos, tem um, aí, um pouco menor que a gente, né? Tem muita gente que critica esse conceito do consumo abusivo baseado só nas cinco doses, mas, para ser uma medida aplicável em todos os países do mundo, em escala populacional, não pode chegar à precisão, né? É, porque diz, não, mas quem tomou cinco doses de cachaça, está comparando com cinco latinhas de cerveja, mas é uma medida internacional para, exatamente, para poder permitir alguma comparabilidade, né? Sem uma preocupação com a precisão muito grande. E o consumo de frutas, legumes e verduras, também, a gente está com, né? Um consumo próximo dos Estados Unidos, quer dizer, estamos com um pouco menos, 20,2. Os Estados Unidos estão com 23,5, mas estamos com um consumo bem maior, né? Também, aí, tem um dado, assim, da Argentina, mas é um dado de uma pesquisa nacional oficial, que está publicado, né? No site do Ministério da Saúde da Argentina, e no da OPAS, mas, aparentemente, talvez, pela própria questão da dieta, né? Muita carne, não sei, mas tem, os argentinos, aí, tem um consumo bem menor de frutas, legumes e verduras, e o Brasil, com um consumo de frutas, legumes e verduras, está melhor do que o Chile, um pouco menor do que o dos Estados Unidos. Bom, são esses dados, vocês vão estar recebendo, aí, a cópia dessa apresentação, e ela vai estar disponível, aí, no site, para vocês poderem olhar com mais calma todos os dados. Então, Então, passar a palavra aqui ao nosso Ministro da Saúde e Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Alexandre Padilha. Henrique, quer falar? Quer falar, não? Bom dia a todos, bom dia a todos. Então, agradecer a todos vocês que estão aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, o Jabba já falou, o professor Carlos Monteiro, e todos os pesquisadores, as universidades que participaram de mais essa edição do Vigitel. Agradecer a OPAS, que está aqui, o CONAS, CONASEMS, que não participa da pesquisa, mas participa das políticas públicas, que geram impacto já, positivos, e que certamente participarão daquelas políticas para reverter alguns dados que nós precisamos reverter. Agradecer a toda a equipe da SVS, o doutor Jarbas, a Debra, toda a equipe técnica, e agradecer profundamente os mais de 50 mil brasileiros que receberam a ligação e responderam. Eu, quando virei ministro da saúde, já na primeira semana, um amigo meu me ligou, falando assim, eu recebi uma ligação, é do Ministério da Saúde mesmo, perguntando de hábitos. Então, saber que todos os mais de 50 mil brasileiros que receberam uma ligação, gastaram uma parte do seu tempo lá, nove minutos em média, para responder sobre hábitos, um questionário, às vezes a pessoa pode ficar desconfiada ou não, que todos eles saibam que ajudam muito, não só termos uma avaliação da situação de um conjunto de fatores de risco à saúde do nosso país, mas ajuda muito o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais, o conjunto das outras áreas de governo, outras políticas públicas, a pensar como enfrentar algumas situações, alguns fatores de risco que existem. Eu acho que os dados, primeiro, a importância de termos no nosso país, no Brasil, isso não é tão comum em outros países, a persistência e a continuidade de uma pesquisa como essa, com o mesmo padrão, ano a ano nós incorporamos novos temas, além dos temas, das perguntas que vocês já viram, de mudança de critérios, adequando os critérios da Organização Mundial de Saúde, tem outros temas que nós vamos poder divulgar em outras datas que nós incorporamos nesse ano, o que nos permite ter uma série histórica, que é bastante interessante no sentido de ver como que o povo brasileiro já reage a ter alguns hábitos mais saudáveis e buscar fugir de alguns fatores de risco à sua saúde, a como algumas questões tem uma certa estabilidade nos últimos seis anos, nós precisamos reverter essa estabilidade e mostra alguns dados que chamam a atenção não só do governo, mas certamente da sociedade, vocês da imprensa, de intensificarmos algumas ações para reverter algumas tendências. Só alguns comentários de algumas iniciativas do governo. Primeiro, em relação ao tabagismo, não só tem uma tendência de queda, como pela primeira vez a gente ultrapassa os 15% de prevalência do tabagismo na população brasileira, ou seja, nós estamos abaixo de 15%. Nós já tínhamos, nos últimos anos, alcançado um dado importante, que era termos mais esfumantes do que fumantes no país, e agora nós alcançamos mais uma queda importante, que é, pela primeira vez, estarmos abaixo de 15% da nossa população. E só reforça a correção de algumas medidas, que não são só do governo, o próprio Congresso Nacional e a sociedade tomou recentemente, de reforçarmos a luta contra o tabagismo. Então, a lei sancionada já pela presidenta, que transforma em lei nacional a proibição de existência de fumódromos no nosso país, e que agora nós estamos no processo de regulamentação, ouvindo a sociedade, fizemos reunião com todas as organizações não governamentais, sociedades especialistas, para construir essa regulamentação, para nós vai ser um passo muito importante em reduzirmos o tabagismo, sobretudo na população mais jovem, na população com menor taxa de escolaridade, e que é fundamental que a gente transforme como uma lei nacional, que independe de leis municipais ou estaduais, a regra de impedir o hábito, fumar em espaço público, criarmos espaços livres do tabaco em todo o país, seja no espaço de trabalho, no espaço de lazer, as medidas anteriores de propaganda, de orientação e de restrição, já tiveram impacto importante em reduzir pela metade a prevalência do tabaco no nosso país, mas tem um público de menor escolaridade, um público jovem, e mulheres que nós precisamos intensificar essa tendência de queda. A outra decisão correta da Anvisa, de proibir no nosso país aditivos que mudem o sabor e o odor do cigarro, nós avaliamos que poderá ter um impacto muito importante no público mais jovem, sobretudo o público que inicia o tabagismo, e também pode ter um impacto importante entre as mulheres. Nós estamos acreditando que esses dois públicos, que são públicos prioritários, para que a gente reduza ainda mais o tabagismo, possam ser afetados por essa medida. E a decisão do governo, junto com a medida provisória do ano passado, o decreto de regulamentação, que já tem impacto no preço do cigarro, que é estabelecer uma política de preço mínimo e aumentar a tributação sobre o cigarro, todos os países que adotaram essas iniciativas tiveram a redução no tabagismo entre o público mais jovem. Então, nós acreditamos que é possível reduzir no público mais jovem e no público de mais baixa escolaridade, de menor renda, o tabagismo, ao tomarmos essas iniciativas. E ela combina algo que é importante, porque não adianta só aumentar a tributação sem estabelecer preço mínimo, com fiscalização para evitar a pirataria. Então, ela combina as duas frentes. Estamos aumentando o preço, aumentando a tributação, mas ao estabelecer preço mínimo, reforça a fiscalização contra a pirataria no cigarro. O segundo dado, que é importante também, que é o aumento da mamografia. Isso a gente já havia percebido quando nós fizemos o balanço, esse ano, no mês de março, de um ano do programa de controle do câncer de colo de útero e controle do câncer de mama, onde nós identificamos um aumento no número de mamografias realizadas pelo SUS, comparado 2010 a 2011. O aumento superou 20% de aumento em realização de mamografias no nosso país. Pelas novas políticas, chamada a atenção, o esforço das secretarias estaduais e municipais, a adoção de mamografia móvel nas regiões de mais difícil acesso, isso se transformou numa prioridade para as secretarias estaduais e municipais, colocamos isso nas metas prioritárias a serem pactuadas com os estados e municípios. Nós acreditamos que esse aumento, essa tendência de aumento de mamografias, que nós queremos seja cada vez mais crescente para chegar às metas até 2014, também está revelado aqui nessa pesquisa no Vigitel, estatisticamente significativo, que mostra que as mulheres assumiram e aderiram à ideia da prevenção ao câncer de mama, aderiram à realização da mamografia com um exame preventivo importante. Na minha avaliação, tanto essa questão do tabagismo quanto a mamografia, mostra que o povo brasileiro adere sim a políticas de prevenção à saúde. Se nós ampliarmos o acesso e ampliarmos as medidas de orientação, elas ultrapassem os serviços de saúde, cheguem no dia a dia, no cotidiano da vida do povo brasileiro, o povo brasileiro adere sim a medidas que façam que ele cuide melhor da sua saúde. Para mim, esses dois dados mostram isso, tanto a redução do tabagismo quanto a mamografia. Eu acho que nós temos que ter essa experiência para virar o jogo da tendência do aumento do peso e da obesidade no nosso país. Apesar de nos últimos seis anos, vocês viram, não mudou, porque tem uma tese que tenta ser construída que existe uma mudança nos hábitos alimentares no povo brasileiro decorrente da ascensão social. O período de maior ascensão social foram os últimos seis anos. E os nossos dados mostram aqui que não mudou o hábito alimentar nos últimos seis anos. Não foi nos últimos seis anos que nós passamos a consumir mais refrigerante, mais carne com gordura, mais leite com gordura. Nos últimos seis anos, não mudou o hábito de consumirmos mais ou menos frutas e hortaliças, mais ou menos feijão. Agora, tem uma tendência de aumento do peso e da obesidade no nosso país. Eu diria que agora é a hora de revertermos essa tendência. Agora é a hora de virar o jogo se nós não quisermos chegar nos patamares da Argentina, do Chile e muito menos nos Estados Unidos, que tem 25% da população obesa. Agora é a hora. Os dados do Vigitel mostram que reduziu o sedentarismo, mas nós precisamos aumentar, temos que continuar reduzindo o sedentarismo, mas aumentar a atividade física orientada. E os públicos, a aumentar a atividade física e a atividade física orientada, são exatamente as mulheres, os idosos, que precisam de espaços públicos para atividade física orientada. Por isso que está correta a ideia da Academia da Saúde. Os 4 mil polos da Academia da Saúde, eles são espaços públicos que estão direcionados às áreas mais pobres, de maior concentração de pobreza do país, e que é não só um espaço para atividade física, mas com orientação por profissionais de saúde. Então, a ideia dos 4 mil polos da Academia da Saúde, o esforço, a novidade da semana de mobilização de saúde na escola, que fez não só a mobilização, que atingiu 6 milhões de crianças na primeira semana, mas nós mudamos o programa, tendo um monitoramento do atendimento pelas crianças, junto com o sistema de informação do CIMEC, o recurso financeiro repassado de acordo com as crianças que são acompanhadas e monitoradas, ou seja, com uma proximidade maior do Ministério da Saúde em relação ao que é feito no salão da escola. O acordo que nós fechamos na semana passada com as escolas particulares, porque uma parte dessa tendência do aumento de peso é porque nós temos mais pessoas entre 18 a 24 anos com excesso de peso e mais pessoas de 18 a 24 anos obesas. Então, agir sobre as crianças e os adolescentes hoje é fundamental para prevenir uma geração de excesso de peso de obesos. Então, o saúde na escola, o acordo de escolas particulares pode ser fundamental para virarmos o jogo. E os acordos com a indústria, tanto do sal, gordura, os acordos agora com as escolas particulares também, porque tem um hábito alimentar de consumir cada vez produtos mais industrializados e que, por isso, é fundamental ampliar a oferta de produtos industrializados saudáveis a essa população. Então, são esses comentários. Eu acho que mostra, reforça, mostra que o povo brasileiro adere, sim, às ações de promoção e prevenção à saúde, quando bem orientados, quando a gente constrói políticas que cheguem no cotidiano do povo brasileiro e nós temos que ter o aprendizado do aumento da mamografia e da redução do tabagismo e da redução do sedentarismo que nós observamos aqui também para enfrentarmos e virarmos o jogo em relação à tendência do aumento do excesso de peso e de obesidade no nosso país, com políticas que se aproximem do dia a dia das pessoas, se aproximem das pessoas de mais baixa escolaridade, de mais baixa renda, o público das mulheres e o público dos idosos do nosso país. Acho que é isso e estou aberto às perguntas. Obrigado.